Quase 4 mil estudantes de todo o Espírito Santo poderão cursar inglês e espanhol gratuitamente. Aqui em Linhares foram disponibilizadas 30 vagas para o curso de inglês, 10 para a escola Bartolvino Costa e 20 para o Emir de Macedo Gomes. Em 2015 nós tivemos 40 vagas ofertadas, sendo que no decorrer do ano alguns alunos por algum motivo deixaram de frequentar, então nós abrimos essas 10 vagas remanescentes para que outros alunos possam ter acesso a essa oportunidade. Para se inscrever, o aluno precisa estar cursando o primeiro ou segundo ano do ensino médio nas escolas da rede pública estadual e ter sido aprovado em todas as disciplinas do ano letivo de 2015. Os cursos de idiomas são oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação em parceria com o Conselho Britânico. O curso tem duração de dois anos e aqui ao meu lado está o Renzo. Ele está no segundo ano do ensino médio e foi destaque do curso de inglês no ano passado, no ano de 2015. Renzo, fala para a gente da sua experiência em fazer um curso de inglês gratuito e ainda ser destaque. Bom, como destaque eu gostei muito, realmente me dedicar bastante ao curso e a experiência é muito gratificante. Além de ser um curso gratuito, ainda abre muitas oportunidades para a pessoa, porque um curso de inglês é a língua mais falada que está tendo no mundo hoje em dia. Orgulhosa, a mãe de Renzo falou da importância do curso na vida do filho. A gente sente a vontade dele ir para esse curso, é interessante porque ele gosta de estar presente no curso e são oportunidades para ele futuramente, que a gente não sabe a opção profissional dele, que pode ajudar futuramente até no trabalho, porque hoje exige demais um curso de inglês, que é o idioma mais falado no mundo hoje. O aluno, para participar desse processo seletivo, ele precisa ter sido aprovado em todas as disciplinas no ano de 2015 e está regularmente matriculado na primeira ou na segunda série do ensino médio, este ano de 2016, em uma escola da rede estadual de ensino do Estado do Espírito Santo. Essa aluna do segundo ano disse que vai agarrar a oportunidade com unhas e dentes. É uma oportunidade única, muitas vezes ninguém tem essa oportunidade. E eu achei bem interessante, aí eu resolvi logo ser a primeira. Para quem se interessou, as inscrições podem ser feitas nas secretarias das escolas estaduais até o dia 19 de fevereiro. A classificação dos estudantes para o preenchimento do número de vagas será realizada por escola, de acordo com as vagas disponibilizadas. As matrículas serão feitas do dia 2 ao dia 5 de março. E as aulas iniciarão no dia 7 de março.